Moisés Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, receba, receba o vamos glorificar Receba, receba, o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, receba, receba este fogo Receba, 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 Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Música 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 Legenda Adriana Zanotto